A bola vai rolar no maior campeonato regional do mundo e a Tambaú não deixa você perder nenhum lance. Logo de cara tem o jogo de tirar o fôlego. A nação proletária mede forças com a Cobra Coral, Confiança e Santa Cruz. Nesta terça, 15 para as 10. Copa do Nordeste na TV Tambaú. Aqui a emoção joga em casa. Copa do Nordeste. Oferecimento Skin. Quando tem skin, vira mesa de bar. NET, a banda larga oficial de quem é multitela. NET, a banda larga oficial de quem é multitarela.